Tem o profeta Malaquias para lembrar o povo e nós podemos dizer que o tema principal do profeta Malaquias, da mensagem do profeta Malaquias é a reconciliação da aliança do Senhor, é lembrar o povo da aliança do Senhor e a primeira coisa que o profeta lembra ao povo é que aquele povo era o povo escolhido do Senhor, a primeira coisa que o profeta vem trazer lembrando da aliança do Senhor é Deus escolheu vocês para fazer uma aliança com vocês, sabe por que ele escolheu vocês? Não é por causa da bondade, porque vocês eram um povo muito bonzinho, Abraão era santo lá na terra de Ur, então Deus tirou Abraão porque era um homem santo, não, Deus escolheu vocês porque ele amou vocês e ele vai lembrar disso principalmente a parte de Jacó, quando ele fala, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, eu escolhi vocês para ser o meu povo. Agora, o povo desprezando o Senhor mostra o primeiro sinal aqui e a primeira coisa que depois dessa introdução que o profeta Malaquias fala sobre a questão da eleição, fala do amor dele para com o povo do Senhor, nos primeiros versos do capítulo 1, o Senhor chama a atenção daquele povo pela questão cúltica. O culto ao Senhor estava sendo desprezado. Você sabe o que é culto, querido? Você que vem aos domingos, pela manhã, à noite, você vem às vezes na quarta-feira, nas reuniões de oração, você sabe o que é o culto? O culto, queridos, é a adoração que o Senhor almeja receber. O culto deve ser conforme a vontade do Senhor. No culto nós mostramos aquilo que nós cremos e à medida que nós vamos conhecendo mais o caráter de Deus. O Senhor, pela sua palavra, vai aperfeiçoando a nossa adoração segundo a vontade dele. No culto nós há o encontro do homem com o seu Criador ou do nosso Criador com o homem, conosco. E isso não é por nenhum outro que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador do culto. É por ele que nós... é possível essa viabilização de prestarmos um culto ao Senhor, conforme está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hermes tem Maia, trazendo uma definição de culto, ele diz da seguinte maneira. O culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus e deseja dialogar com o seu Criador. É a resposta reverente, adoradora, que só se torna possível pela graça de Deus. que nos dá a vida, capacitando-nos para esse evento. Obviamente, queridos, há uma diferença entre o culto solene e a vida de culto. Existem coisas na nossa vida de culto que não cabem dentro do culto solene. Nós sabemos pelas Escrituras que tudo o que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor, porque a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Então, até mesmo, como diz lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para quê? Para a glória de Deus. No entanto, não significa dizer que, a partir de agora, já que até quando eu como e bebo, isso faz parte da glória ao Senhor, da minha vida de culto, então, agora, dentro do culto, nós vamos instituir o coffee break santo. Não existe isso. No momento do culto solene, não cabe a participação, agora, de um almoço no meio do culto. Então, existem coisas da nossa vida de culto, que tudo o que nós fazemos, fazemos para a glória do Senhor, se estamos estudando, se estamos trabalhando, se estamos passeando com a família, estamos glorificando ao Senhor, mas existe também a questão do culto solene, em que Deus prescreveu os elementos e que quer ser adorado segundo esses elementos, segundo a sua prescrição. E, aqui, o texto está trazendo, obviamente, casos específicos quanto ao culto solene. Ele vai trabalhar sobre outras coisas da vida de culto, até mesmo quanto à questão do casamento e algumas outras coisas mais, mas, agora, ele está trabalhando quanto à questão do culto solene. E, diante de tudo isso que o povo estava passando, esse desânimo espiritual que o povo estava passando, descrendo até mesmo das promessas do Senhor, de reconciliação, de restauração, que os profetas anteriores tinham trazido à mensagem, Deus, agora, traz a mensagem de Malaquias, falando assim, lembre-se da aliança que eu fiz com vocês. Lembre-se da aliança que eu fiz com vocês. E eu digo para vocês, ainda que vocês estejam passando por tempos difíceis, me adorem conforme eu prescrevi. E vale a pena adorar o Senhor. Vale muito a pena adorar o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Malaquias, agora, queridos, se dirige ao povo, mas, em especial, aos sacerdotes, aqueles que estavam sob a direção espiritual do povo. O povo estava errado. Estavam trazendo coisas do qual o Senhor não se agradava. Quem estava trazendo o animal coxo, cego, defeituoso, era o povo. E os sacerdotes estavam aceitando aquilo e estavam repreendendo o povo. Então, agora, o Senhor chama a atenção dos sacerdotes porque eles eram os responsáveis por aquela situação espiritual que Israel se encontrava. Ele começa evocando algo relacionado à aliança. Se você observar o verso de número 6, o início fala o filho honra o pai. Quinto mandamento, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O Senhor aqui lembra da aliança e depois ele fala da obediência do servo. Ele continua, e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E aí o Senhor fala com aquele povo, vocês estão desprezando o meu nome. O povo estava tão frio espiritualmente que eles não se arrependem diante de uma situação dessa e ainda pergunta em que desprezamos? Em que desprezamos o teu nome? E o Senhor lembra eles naquilo que vocês têm ofertado a mim. E eles continuam provocando. Em que nós temos profanado? Em que nós temos profanado? O Senhor também responde. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntas em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, aqui nós vemos algumas situações em que o povo mostra o seu erro e o Senhor mostra também a sua vontade diante daquela situação que estava acontecendo dentro do culto do seu povo. Primeira coisa, o povo estava entregando o que sobrava. Verso de número 8, por favor, acompanhem comigo. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, isso não é mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O povo entregava o que estava sobrando. Obviamente, hoje nós não entregamos mais animal morto aqui no altar do Senhor. cremos que o nosso culto nós vemos aqui e este culto só é possível por meio de Jesus Cristo. O sacrifício único e perfeito. Mas existem algumas coisas na nossa vida que nós às vezes entregamos o que sobra. Não é diferente no nosso tempo. é se sobrar tempo, é se sobrar disposição, é se sobrar recursos financeiros, é sempre se sobrar. E isso, queridos, é mal diante do Senhor. É mal diante do Senhor, porque o povo entregava o que sobrava e o Senhor agora está desprezando o culto que assim eles estavam dizendo o que oferecia ao Senhor. E o Senhor fala que não estava aceitando aquele culto no verso 9 quando ele diz agora pois suplicai o favor de Deus que nos conceda sua graça mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós queremos agradar mais as pessoas do que ao Senhor. Quando o Senhor aqui fala sobre o governador eu fico imaginando o nosso tempo também quantas vezes a gente faz determinadas coisas para sermos reconhecidos pelas outras pessoas fazemos determinadas coisas aqui na obra do Senhor mesmo mas para aquela questão da exaltação será que fulano vai gostar? Será que fulana vai gostar? Será que está tudo dando agrado aquilo que as pessoas vão ver e vão gostar? Será que a gente pergunta será que Deus está se agradando daquilo que eu estou oferecendo? Será que eu estou fazendo o meu melhor ao Senhor? Será que eu estou entregando a minha oferta ainda que apesar de mim apesar dos meus pecados apesar das minhas falhas mas eu estou de todo o meu coração voltado para a adoração do Senhor? Será que é essa pergunta que nós fazemos ou será que nós vamos perguntar assim será que a igreja vai gostar? se eu falar dessa maneira se eu pregar dessa maneira será que a igreja vai ouvir? Se eu cantar dessa maneira será que a igreja vai depois me elogiar no final do culto? Se eu fizer este trabalho aqui maravilhoso e tal será que depois eu vou ganhar pelo menos um tapinha nas costas? O que que nós estamos oferecendo? Porque não é somente aquilo que sobra daquilo que sem fazer o melhor às vezes até fazemos o melhor mas para quem é esse melhor? Talvez sobra glória para o Senhor um pouquinho depois do tapinha nas costas as palavras de elogio Deus não responde a um culto entregue com desprezo a sua glória Deus revela queridos que ele preferia que não houvesse culto verso de número 10 tomar houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o Senhor dos Exércitos nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta queridos é algo doloroso pensar que o Senhor preferia que fechasse as portas do templo a receber um culto daquele jeito precisamos atentar queridos para aquilo que nós temos oferecido para o Senhor precisamos queridos observar tem sido a nossa adoração ao Senhor o povo apresentava queridos um culto mecânico um culto chato ao Senhor o verso de número 13 por favor observe comigo e dizeis ainda que canseira e me desprezais diz o Senhor dos Exércitos vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo assim fazeis a oferta aceitarei a isso eu da vossa mão diz o Senhor que canseira será que não é assim também que a gente pensa talvez eu vou lá no culto de novo ouvir aquilo que eu já ouvi muitas vezes ver as pessoas que eu sempre vejo ai que canseira sabe quando é que o culto é chato quando o culto é enfadonho não é se o culto tem palma se não tem palma e eu vou falar sobre palma aqui com um certo um certo um certo temor porque acho que quando assim que eu cheguei eu falei sobre alguma coisa sobre palma o pessoal achou algumas pessoas acharam que eu era contra palma não contra palma mas é porque as vezes a gente acha que um culto animado ele tem que ter isso tem que ter aquilo tem que ter aquilo outro não queridos um culto avivado um culto com fogo como alguns podem dizer não é um culto com isso com aquilo conforme a criatividade humana é um culto com o nosso coração ardendo por conhecer a palavra é um culto em que nós viemos aqui para adorar com o nosso coração totalmente voltado para a glória de Deus e se isso acontecer no meu coração e no seu coração você pode ter certeza que nós vamos ser edificados pelo Espírito Santo pela palavra ministrada agora quando eu venho para cá achando que eu tenho que ser agradado de alguma maneira eu não gostei daquele hino que cantou eu não gostei do jeito que o pastor falou a liturgia estava a mesma coisa da semana passada leu até o mesmo texto e você está achando que o culto é para você que o culto é para mim é claro que o culto vai ser enfadonho mas quando você lembra que é para a glória do Senhor que não é para a sua glória não é para se fazer o seu desejo mas é conforme a vontade do Senhor então o seu coração vai se alegrar em louvar o Senhor em cultuar ao Senhor o povo estava falando que canseira porque não estavam voltados para o Senhor lá em Gênesis capítulo 4 fala sobre um culto lá em Gênesis 4 fala sobre duas ofertas sendo entregues ao Senhor a de Abel e a de Caim a de Abel foi aceita pelo Senhor a de Caim não mas o que nos chama atenção no texto e alguns acham que é ah é porque Caim ofereceu coisas da terra deve ter sido umas goiabas bichadas umas mangas que caiu e machucou não queridos a Bíblia não fala o que ele ofereceu falou que ele ofereceu frutos da terra porque ele era lavrador e depois lá em Levítico nós podemos ver que existia também uma oferta de manjares que era coisa relacionada ao fruto da terra então não era por causa disso mas a Bíblia é bem explícita quando ela fala sobre a questão do coração Deus se agradou de Abel e de sua oferta Deus não se agradou de Caim e de sua oferta e consequentemente da sua oferta é o coração o coração não foi aceito a maneira como entregar o seu culto a maneira como oferecer o seu culto o seu culto foi determinante para que Deus aceitasse ou não aceitasse então Deus agora começa a mostrar a sua grandeza observe o verso de número 11 por duas vezes o Senhor fala sobre a sua grandeza mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras porque o meu nome é grande entre as nações diz o Senhor dos exércitos ah meus queridos quando nós perdemos a visão da grandeza do nosso Deus nós começamos a fazer isso mesmo a desprezar o culto ao Senhor e aqui nós podemos ver essa grandeza do Senhor sendo mostrada em duas situações tanto a questão passada quanto a questão futura na questão passada nós podemos ver Deus servindo o seu povo ou abençoando o seu povo melhor dizendo mostrando tudo aquilo que ele já tinha feito por aquele povo libertou eles do cativeiro egípcio para que? para que o seu nome fosse glorificado o povo ficou 40 anos no deserto vendo coisas poderosas sendo libertados de tantas situações mas para que? para a glória do Senhor quando chega lá em Canaã e eles vão lutar contra a cidade de Jericó e manda os dois espias as palavras que aqueles espias ouvem é que o coração do povo estava derretido porque eles ouviram tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelo seu povo eles não estavam com medo de Israel eles estavam com medo do Deus de Israel tudo é para a glória do Senhor e até mesmo em situações mais recentes e quando eu falo mais recentes dentro daquela questão contexto histórico do povo não recentes da nossa era mas da época deles o próprio Nabucodonosor depois de ser humilhado por aquela situação de quase ter virado ou ter se parecido com um animal ter ido pastado com os animais quando Deus recobra a sua capacidade mental intelectual ele exalta o Senhor Ele não exalta o povo Ele exalta o Senhor e a segunda é quanto a questão da mensagem futura a mensagem de salvação que deveria ser propagada a todo mundo aquela mensagem de restauração que os demais profetas toda vez que falavam sobre alguma sentença no final sempre trazia palavra de restauração agora com Malaquias não é diferente o Senhor também está trazendo palavras de restauração que deveria ser propagada não somente para Israel mas que também serviria para a glória do Senhor em todo o mundo o Senhor termina este momento enfatizando mais uma vez a sua grandeza lembrando que eles seriam malditos se não se atentassem para isso verso de número 14 diz assim pois maldito seja o enganador que tendo o animal sadio no seu rebanho promete e oferece ao Senhor um defeituoso porque eu sou o grande rei diz o Senhor dos exércitos o meu nome é terrível entre as nações grande é o Senhor como tem sido o seu culto ao Senhor como está o seu coração nessa manhã com que intento você veio aqui que oferta você está oferecendo agora ao Senhor gostaria de evidenciar algumas aplicações queridos e a primeira delas é que a chave para cultuarmos a Deus da maneira correta é saber quem Deus é é o conhecimento de Deus que nos leva a adorá-lo corretamente Deus mostra que a sua grandeza para que o povo reconhecesse e se voltasse para o Senhor quando nós perdemos a visão de quem é Deus a nossa vida espiritual vai definhando e a primeira coisa que acontece queridos vai aparecer na questão cultica começamos a desanimar as coisas não estão mais no nosso agrado a gente começa a frequentar outras igrejas porque hoje a gente fala muito sobre os desigrejados mas existem também os poliigrejados de manhã eu estou em uma igreja à noite eu estou na outra durante a semana eu vou em umas duas e fora as mensagens que eu ouço em casa quando ainda é uma mensagem boa louvado seja o nome do Senhor dependendo de quem você ouve também e você vai absorvendo tudo isso mas a grande questão é porque você perde a noção de que Deus também instituiu este momento cúltico para que o seu povo se relacionasse porque o meu relacionamento com meu irmão reflete o meu relacionamento com Deus porque se eu digo que amo a Deus mas eu amo o meu irmão eu não quero ter um relacionamento com meu irmão como é que eu quero ter um relacionamento com Deus e posso dizer que amo a Deus então queridos quando eu começo a afastar da igreja começo a não querer ter compromisso com igreja nenhuma mas eu vou uma aqui vou outra ali vou aqui eu nunca e a gente começa a ouvir aquelas justificativas que na realidade são desculpas não, mas a minha vida com Deus está boa eu não estou deixando de ir na igreja mas está deixando de ter compromisso com ela porque você está perdendo a visão de quem é Deus você está perdendo a visão do que Ele ordena você na sua palavra Deus não aceita um culto que esteja fora das suas prescrições é interessante quando a gente vai lá em Apocalipse no capítulo 3 e fala sobre uma igreja igreja de Laodiceia é interessante queridos porque aquela igreja ela se sentia rica abastada não faltava nada e o Espírito de Deus fala assim você é pobre cega está nua porque o Senhor Jesus está do lado de fora do culto batendo a porta e falando assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz eu vou entrar e vou cear com vocês mas vocês estão tão dentro cheios de si achando que estão cultuando a mim e o Senhor Jesus do lado de fora como está o seu coração a palavra do Senhor nos mostra queridos que nós precisamos ter uma adoração segundo a prescrição dele e a nossa confissão de fé ela mostra isso também quando ela fala sobre o culto ela diz assim mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens ou sugestões de satanás nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras ah sim ah pastor mas será que isso é porque Deus não gosta da criatividade não é porque ele sabe que a nossa criatividade também foi corrompida pelo pecado somos muito inteligentes isso faz parte da nossa da imagem do Senhor Jesus em nós mesmo deturpada pelo pecado mas até mesmo aquilo que nós pensamos em fazer temos que tomar cuidado para saber se as escrituras estão de acordo com isso porque a nossa criatividade também é corrompida pelo pecado Deus não aceita um culto fora daquilo que ele prescreveu mas ele se agrada de um coração que tem prazer em adorá-lo segundo a sua palavra e em terceiro lugar a responsabilidade dos que dirigem o culto são exigidas aqui nós como líderes precisamos nos atentar pra isso pra que possamos pregar o evangelho verdadeiro pra que possamos mostrar a verdade na palavra do senhor admoestando a igreja consolando a igreja ensinando a igreja segundo o evangelho do senhor jesus cristo o que nos traz verdadeira restauração espiritual mas o povo também tem sua responsabilidade isso não anula a responsabilidade da igreja de adorar o senhor conforme a palavra dele também ensina isso quer dizer que se temos se não temos ensinado como líderes da igreja conforme a palavra do senhor o senhor requererá isso de nós mas se temos ensinado e a igreja não tem ouvido isso será responsabilidade da igreja amados irmãos independente das coisas que as vezes acontecem na nossa vida precisamos lembrar sempre da grandeza do nosso Deus momentos de oscilação vamos ter vamos passar já passamos por alguns eu gostaria muito que a palavra fosse que não teríamos mais mas teremos a grande questão é que nós temos o senhor jesus cristo que está sempre conosco ele é o autor e consumador da nossa fé é ele quem nos fortalece é ele quem nos direciona é ele quem nos anima quando nós buscamos reconhecendo o seu poder a sua grandeza reconhecendo que a sua palavra é fiel é verdadeira reconhecendo que a sua palavra é a verdade por isso meus amados irmãos a pergunta que eu gostaria de repetir mais uma vez para os irmãos como tem sido o seu culto ao senhor como você tem oferecido seu culto ao senhor e não somente a questão do culto solene mas como tem sido a sua vida de culto medite nisso para que a gente possa meditar na grandeza do nosso deus meditar na sua palavra e segundo a sua palavra sermos moldados segundo o caráter do nosso senhor jesus cristo deus assim nos abençoe feche seus olhos vamos colocar de pé tchau